Nova Aku sayang seliramu Mesung nyimpiku sayang Yang aku kangen suaramu Pisino tambang manismu Terus sepoyok nyininin urutku Terus sepoyok nyininin urutku Ra'ono sing ngalang-ngalangi Ra'ono sing rusuhi Kwiling nyininin ku mongkoi Sing paling ngertemi aku Pisino ngongko durangi aku Sajan bang suaramu Ngadong ke antin Kweo chambi chanji Kweo chambi 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 Kweo chambi 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 ch Luan Godard, Lady Onzee Bila e nem a ngangum bom kuei Tentando em de mim Usa não pôr cura nge aku Tá chan bom suáramu Tengadam de aqui Eu sou o que eu sou, que eu vou te dar mais Eu sou o que eu sou, que eu sou, que eu sou Conta-la, sayang-ku, hilang-lhe banyak motomu, lirik-lhe suara tanyes-mu, sayang-ku. Maka não você? 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 Maka não você?